Oi minha gente, muito obrigado de terem vocês comigo aqui, de estar comigo aqui, de estar participando comigo desse vídeo do Youtube, eu sou o pastor Claudelê e fico muito agradecido e você pode contribuir um pouco mais nos ajudando, compartilhando os nossos vídeos, como também se inscrevendo do nosso canal, gente, um período da minha vida, eu trabalhei no Procon e o meu serviço ali no Procon era pesquisa de preço, o que está me atormentando um pouco, há poucos dias eu fui ao supermercado, subiu tudo, as coisas estão altas demais, Bolsonaro, olha aqui para mim, sempre te apoiei, vou continuar te apoiando, mas você precisa de dar atenção especial ao preço das coisas, está tudo subindo, olha, esse negócio que o dólar disparou, a gente é brasileiro gente, sabe, o dólar está lá em cima, agora o produtor quer produzir só para importar, para ganhar em dólar e nós brasileiros vamos sofrer, vamos pagar o preço, cadê o patriotismo, cadê a bandeira verde e amarela, primeiro nós, primeiro serve a pátria, depois lá para fora, porque do jeito que está parece que eles querem servir primeiro o dólar lá, que dá mais dinheiro e aqui os brasileiros ficam padecendo, sofrendo as consequências da alta dos preços. veja por exemplo, se eu subir a carne, como subiu, sobe tudo minha gente, os derivados da carne, que é o que o pobre come, o que o pobre come? O pobre muitas vezes não pode comer um bife, porque a carne subiu muito, mas ele vai comer a linguiça que é mais barata, ele vai comer lá a salsicha, que faz parte do seu dia a dia, a salsicha com macarrão, que delícia, é o que o pobre come, ele vai achar uma alternativa, mas tudo que é derivado da carne disparou e também o que é derivado do leite gente, o leite vem as massas, vem os pães, enfim, tudo que é derivado do leite, o queijo subiu e o que mais dói é o preço do arroz. Gente, eu nunca vi na minha vida o preço do arroz subir tanto assim, disparar o preço, a inflação está alta demais. Bolsonaro, precisa de um cuidado especial. Aí, que negócio é esse? Quer subir o preço porque está defasado o preço do arroz, blá, 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 e, mas deixa para subir logo na pandemia, logo quando o pessoal está em crise. Sabe aquele dinheiro, o auxílio emergencial? Está sendo comido tudo pela inflação. Então, eu faço um apelo aqui ao Bolsonaro, sempre te apoiei, sou o Bolsonaro, sempre serei, mas dá um jeito, tenha uma atenção especial sobre o preço das coisas, segura, dá um jeito, né? O senhor está aí para isso. Se tivesse passo, já estava tudo resolvido, né? Então, o ministro aí da economia tem que achar uma solução para nós aqui, povo brasileiro, porque as coisas estão muito caras, muito mesmo, é de deixar assustado, porque veja bem, o arroz caro do jeito que está, pacote de arroz R$25, R$26, há pouco tempo a gente pagava R$12, o óleo eu cheguei a pagar R$8, o litro de óleo, como que a pessoa vai fritar? O óleo é essencial na cesta básica da pessoa, tanto o óleo como o arroz, a carne a gente se vira, não é? A gente dá um jeito, mesmo a carne estando cara, a gente dá um jeito, mas o arroz, o feijão, e sabe mais uma coisa que eu observo? Eu estou falando isso que eu conheço, como eu trabalhei no PROCON, sem fazer pesquisa. O tomate, ele disparou e é difícil ele abaixar, parece que a turma não quer abaixar mais, subiu, é só aquele momento, não, ele segura o preço do leite em cima. Então, Jair Messias Bolsonaro, presidente do país, dá uma olhada no preço das coisas, olha, tomara que esta mensagem chegue até você e você tenta criar alguma coisa. Estou dizendo congelar as coisas, mas estão abusando. Senhor, me desculpe, os produtores estão abusando por causa do dólar e eu quero que, para mim, o que vale, sou brasileiro, a minha bandeira é verde e amarela, mas eu quero que primeiro o povo brasileiro seja atendido e depois, sim, penso o dólar, não o contrário. Não tem nada a ver com dólar, eu ganho um dinheirinho no Brasil. Que Deus abençoe aí e que podemos achar uma solução para esse problema em nome do Senhor Jesus Cristo.